A atleta goiana vai participar da Paralimpíada em setembro no Rio de Janeiro. Jane Rodrigues, medalhista no Panamericano de 2007 em tênis de mesa e ouro no tiro com arco no Parapan de Toronto no ano passado, volta a disputar nessa categoria na competição carioca. As provas do sucesso estão no peito de Jane Carla. Ela teve poliomielite quando criança, o que acabou comprometendo o desenvolvimento das pernas. Mas as limitações se transformaram em superação. Jane virou atleta paralímpica e se acostumou a subir no lugar mais alto do pódio. Como jogadora de tênis de mesa, ganhou duas medalhas no Parapan americano do Rio em 2007 e outra na competição de Guadalajara em 2011. No ano passado, a goiana se tornou atleta do tiro com arco. Uma mudança certeira. Foi ouro no Parapan de Toronto. Ela é natural de Aparecida de Goiânia e treina no Centro Olímpico da cidade. Um novo desafio está por vir. Os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em setembro. Durante um dos treinos, a atleta contou com uma torcida especial. Crianças de escolas municipais de Aparecida foram dar aquela forcinha mais que necessária. Ela foi muito interessante, um momento muito marcante para mim nesse dia. Ela é moradora aqui de Aparecida. Nós temos aí um carinho especial pela sua trajetória. Campeã de tênis de mesa, agora disputando tiro com arco. E ela já foi, inclusive, convidada para ser instrutora aqui no futuro, para fazer campeões também aqui na nossa cidade. Jane estreia nos Jogos Paralímpicos no dia 12 de setembro. É o início da corrida pelo ouro e da nossa torcida. O momento assim, quando a gente imagina, lá no Rio, nas Paralimpíadas, o coração acelera muito. Poxa, apesar que a gente está preparando muito, muito focado no querer o resultado, está treinando bastante. Mas mesmo assim, o coração acelera, só de imaginar, a adrenalina vem. 50 metros separam a atleta do alvo. A flecha ultrapassa 200 quilômetros por hora no percurso. Essa será a terceira Paralimpíada de Jane. Nessa competição, o ouro ainda não veio. Quem sabe em casa, Jane possa voltar para Goiás com mais essa conquista. O Brasil está na torcida. Boa sorte, Jane!